E galera, beleza? Esse é mais um podcast da Virada, o meu, o seu, o nosso podcast de serviço social. Bem, antes de iniciar esse episódio que você aqui já viu qual é o título, eu quero agradecer a você que tem seguido o podcast nas diversas plataformas, seja no Instagram, seja aqui no YouTube ou aqui no canal de áudio da sua preferência. Muito obrigado, espero que vocês estejam gostando do podcast e peço a vocês que continuem divulgando, continuem compartilhando, que é essencial para o crescimento aqui do nosso trabalho. Note, o tema de hoje, como você já deve ter visto, é questão social. E eu pensei muito, desde que comecei o podcast, se deveria fazer um episódio sobre questão social. Porque já é um tema que já tem muita divulgação, já tem muitos textos, muitos vídeos na internet falando, mas resolvi fazer porque estava conversando com uma amiga que é terapeuta ocupacional, Abraço, Erika. E ela estava querendo entender e compreender o que é questão social, que a gente tanto fala, e ela estava fazendo um curso de especialização que estava tratando sobre questão social. Indiquei alguns textos, também fiz essa pergunta nos stories do Instagram, se vocês gostariam que fosse gravado um episódio sobre isso. E o Sim venceu, então cá estou fazendo esse episódio. E veja, a questão social, básico, para iniciar, ela é o objeto de intervenção do serviço social. Nós, assistentes sociais, estamos aí já consolidados com o debate de que as expressões da questão social são o objeto de intervenção de nós, profissionais assistentes sociais. Mas a questão social, ela é objeto de intervenção, e além disso, ela é objeto de disputa teórica e social dentro do serviço social e na sociedade brasileira e mundial. Então, é necessário deixar logo esse ponto esclarecido aqui. Não há uma leitura unívoca sobre o que é questão social, mas eu vou trabalhar aqui com a leitura corrente dentro do serviço social brasileiro, de acordo com o nosso projeto ético-político e com uma leitura marxista da questão social, certo? Já para iniciar o nosso ponto de partida. Bem, um texto que eu gosto muito sobre o que é questão social, para entender que me ajudou muito no início da graduação, é um texto que eu vou utilizar de base aqui para fazer esse episódio. Então, não é tudo vozes da minha cabeça, eu vou seguir algumas leituras. Fica como dica de leitura aqui os livros da professora Maru Di Yamamoto, tem textos maravilhosos dela explicando o que é questão social, serviço social em termos de capital fetiche, o próprio Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, tem um trecho lá que a professora explica o que é a questão social, o que compreende a questão social, mas tem um texto que eu gosto muito, que é o que eu vou trabalhar mais aqui, que é o texto do professor José Paulo Neto, 5 notas a propósito da questão social, que é um texto que é fruto de uma palestra que José Paulo vai conferir no MPES, no sétimo MPES, que eu acho que é de 1998, se eu não estiver errado, eu vou colocar aqui a correção, se estiver errada a data. E nesse MPES foi realizado um setor de debate sobre questão social, e o José Paulo confere lá uma fala e depois essa fala vira texto. No meu Capitalismo e Monopólio e Serviço Social, não sei se dá para ver, está aqui na estante, aquele é pequenininho, o meu traz esse texto como um apêndice, que é um texto muito bom e diz para todo mundo ler. E o José Paulo vai ali elencar alguns aspectos que nos ajudam a compreender o que é a questão social e como compreendê-la. E ele nos dá dois aspectos que eu acho muito importantes, que um é o fator econômico e o outro é o fator ideopolítico, que vai também compor a questão social. E aí eu vou começar aqui pelo fator econômico. A questão social, ela não é um termo que sempre foi empregado por aí nos debates e tal. Ela é relativamente uma categoria, um conceito que é recente, recente entre aspas, já tem mais de 190 anos de debate sobre questão social. Mas ela é datada do meados século XIX, que é um momento em que está ali se consolidando o modo de produção capitalista. Você já tem passado por algumas revoluções burguesas, a revolução francesa, a revolução na Holanda, a revolução americana e também a revolução inglesa e o desenvolvimento do capitalismo inglês, sobretudo que vai ser a expressão ali no século XIX do capitalismo mundial. E dentro desse desenvolvimento do capitalismo, desenvolvimento das forças produtivas do capital, se você tiver dúvida do que é forças produtivas, lá no Instagram do podcast tem uns posts que eu tento explicar o que são forças produtivas, meios de produção, enfim. Surge um fenômeno novo nesse desenvolvimento do capitalismo recente, ali no século XVIII, século XIX, que é o pauperismo. E esse pauperismo vai ser identificado como um novo fenômeno. Mas por que ele vai ser identificado como um novo fenômeno? Nunca existiu pobreza antes na sociedade? Como é que é isso? Na verdade, em sociedades anteriores, até que havia um nível de pobreza, um nível de desigualdade que era relacionado à escassez, a períodos de escassez. Então, você tinha um momento de produção, sei lá, de batata, uma sociedade que vivia basicamente na batata, plantava e aí tinha uma grande inundação, uma grande enchente, uma grande seca, e aí toda aquela produção era perdida, você ficava com um movimento de escassez, e desse movimento de escassez você ficava com uma grande desigualdade, uma grande pauperização da sociedade. Já com a sociedade burguesa, na sociedade capitalista, ocorrem dois fenômenos que vão ser muito interessantes. O primeiro é aquilo que Marx vai chamar de acumulação primitiva, a tal da acumulação primitiva. Então, os camponeses que viviam em terras comunais ou em terras, a lei, partilhadas, vão ser expropriados de suas terras para fazer um primeiro acúmulo de capital, capital da terra, enfim, e vão ser expulsos do campo para a cidade. Esse é o primeiro momento de desenvolvimento do capital, a tal da acumulação primitiva, que é um momento fundante do capital, que vai ser um momento muito importante para essa produção de capital. Uma outra coisa é uma coisinha que vai ser chamada de lei geral de acumulação capitalista, mas já já eu explico um pouquinho mais sobre isso. Então, esses dois fenômenos vão produzir uma série de desigualdades, mas também vão produzir um caráter novo. E esse caráter novo, ele está vinculado a que essa sociedade capitalista, ela tem um desenvolvimento tal das forças produtivas, desenvolvimento de tecnologia, de produtividade, de produção em massa, de necessidades de comida, de objetos, de transporte, que vai ser possível, num primeiro momento, aliviar as condições de desigualdade e, num momento anterior, ultrapassar as necessidades. Então, se produz mais do que é necessário para que as pessoas como um todo tenham acesso aos bens socialmente produzidos. Então, pela primeira vez na história da humanidade registrada, há uma sociedade que produz riqueza na razão direta que produz pobreza. Então, quanto mais se acumula riqueza, mais se acumula pobreza. E isso é um fator novo. E aí, se faltar um novo, vai se chamar de pauperismo e caracterizar-se como questão social. Esse é um aspecto, primeiro, para a gente entender o que é a questão social. Um aspecto segundo é da própria constituição da sociedade capitalista. E aí, o nosso camarada Marx, ele vai nos colocar a seguinte lei, que é uma lei geral dessa formação da sociedade capitalista. Aqui ele vai chamar de Lei Geral de Acumulação Capitalista. E essa discussão, que se eleva sobre a explicação da Lei Geral de Acumulação Capitalista, proposta por Marx, é onde e de que forma e quais são as consequências dessa acumulação de riqueza nesse sistema econômico, sob a égide da lógica capitalista. E a importância dessa Lei Geral de Acumulação, da explicação, é que ela tem de explicar como a força de trabalho se divide na sociedade e como a geração de uma população trabalhadora adicional, ou o que ele vai chamar de superpopulação relativa, ou população sobrante, é necessária para a manutenção de riqueza dessa sociedade. Então, e aí isso também tem a ver com a divisão social das classes no capitalismo. E há uma coisinha básica, que é a socialização da produção e a privatização da riqueza. Então, a gente vai ter, lembra que eu falei, né, desse processo de acumulação primitiva. Então, os meios de produção, eles estão sendo privados, estão na mão de poucas pessoas, e a força de trabalho livre, que vai ser inundada para as cidades, vão ficar ali disputando uma oportunidade de trabalho, um posto de trabalho. Aqueles que conseguem um trabalho nas fábricas ou no comércio, enfim, vão ter um salário, que é fruto do seu trabalho e da exploração dessa força de trabalho durante um determinado tempo, mas vai ter aquela população sobrante, aquela população supérflua para o capital, que vai compor o que Marx vai chamar de superpopulação relativa, que vai ser uma forma de diminuir o valor dessa força de trabalho através desse sistema de competição de força de trabalho livre. Então, os trabalhadores não são mais meros trabalhadores, são competidores nesse mercado de trabalho. E isso vai estar lá descrito no 23º capítulo do Capital, que vai falar sobre essa lei geral de acumulação. E essa lei geral de acumulação, ela vai produzir compulsoriamente a questão social e suas diferentes expressões. então seja a falta de moradia, a pobreza urbana, a fome, os roubos, a violência e diversas outras expressões da questão social que vão estar ali, além da própria superexploração do trabalho. Então, a gente vai ter uma jornada de trabalho extensa com 16, 18 horas inicialmente nessa formulação inicial da sociedade capitalista. Então, a anatomia fundamental da questão social é o caráter necessário do desenvolvimento capitalista em todos os seus estágios. É exatamente esse conflito entre capital e trabalho. Então, eu vou trazer um trechinho aqui do Capital onde Marx vai falar um pouquinho sobre a lei geral de acumulação capitalista, que é uma síntese disso tudo que eu falei. Notem, quanto maiores forem a riqueza social, o capital em funcionamento, o volume e o vigor de seu crescimento e, portanto, também a grandeza absoluta do proletariado e a força produtiva de seu trabalho, tanto maior será o exército industrial de reserva. Notem tudo aquilo que eu já falei aqui, sintetizado nessa linha que Marx trouxe. Continuando, a força de trabalho disponível se desenvolve pelas mesmas causas que a força expansiva do capital. A grandeza proporcional do exército industrial de reserva acompanha, pois, o aumento das potências da riqueza, mas quanto maior for esse exército de reserva em relação ao exército ativo de trabalhadores, tanto maior será a massa de superpopulação consolidada, cuja miséria está na razão inversa do martírio do seu trabalho. Por fim, quanto maior forem as camadas lazarentas da classe trabalhadora e o exército industrial de reserva, tanto maior será o palperismo oficial. Essa é a lei geral, a absoluta da acumulação capitalista. Como todas as outras leis, ela é modificada em sua aplicação por múltiplas circunstâncias, cuja análise não cabe que analisar. Aqui na minha edição está na página 719. Então vejam, Marx está dizendo aqui que a complexificação da sociedade que tem na apropriação privada da riqueza e na socialização do trabalho tem como consequência uma ampliação do exército reserva e também uma ampliação da miséria no seu inverso de produção da riqueza. Vejam como isso também vai estar conformando isso que é a questão social. Então, qual é a síntese que a gente chega? Não existe sociedade capitalista sem questão social. A questão social está intrinsecamente ligada ao modo de produção capitalista e ao seu modo de distribuir riquezas. Mas a análise da questão social não para só aqui no fator econômico, no fator do conflito capital e trabalho e nessa desgraceira toda que é a produção e a reprodução da sociedade capitalista. Há um segundo fator como eu falei que é o fator ideopolítico. Esse fator ideopolítico é um fator de compreensão da questão social a partir da luta de classes. Por que? E aí Zé Paulo vai falar nesse texto que eu comentei cinco notas a propósito da questão social que um fator novo também que vai caracterizar a questão social é a luta de uma classe que está sendo explorada não mais uma passivização que é uma das análises que compõe também essa questão social é que em outros momentos históricos havia uma certa passivização da classe explorada em relação a sua exploração mas nesse momento histórico de conformação de duas classes fundamentais na sociedade capitalista a burguesia e o proletariado a classe trabalhadora a classe trabalhadora se forja como um agente que vai rebelar-se historicamente diante dessas condições impostas e de suas diversas expressões e aí a gente pode inclusive indicar aqui o livro do camarada Engels A situação da classe trabalhadora na Inglaterra que é um livro muito bom para você entender essa formação da classe trabalhadora a situação na qual ela vivia e que também ainda vive o texto de Engels apesar de datado ele é muito atual além dessa rebeldia da classe trabalhadora diante das condições que estão ali historicamente postas há um processo também de organização de classe então há um processo de criação de sindicatos e aí o Zé Paulo vai citar as trade unions na Inglaterra e de partidos os partidos socialistas os partidos comunistas e também de uma palavrinha comunismo é nesse momento também que vão surgir os partidos comunistas e o debate sobre um outro momento histórico outra possibilidade de romper com esse movimento de exploração capitalista de produzir uma nova sociedade uma sociedade comunista é nesse momento também que vai surgir os diversos organismos de debate e de tentativa de compreender a sociedade a partir de uma perspectiva comunista e uma dessas análises é a análise do camarada Marx que vai ler essa forma essa gênese do capital esse DNA do capitalismo além desse processo da luta da classe trabalhadora há um outro movimento também de disputa ideopolítica que além da luta da classe trabalhadora também há disputa pelos horizontes de intervenção e de compreensão dessa questão social como eu falei há esse movimento de tentativa de compreensão pelo campo comunista um campo marxista mas há também um nível de intervenção e de compreensão pelas classes dominantes então há nesse momento também há disputa por forjar uma compreensão da questão social pela via conservadora e pela via liberal e muitas das vezes essas essas duas vertentes vão estar imbricadas nesse processo de intervenção e de compreensão da questão social então dois grandes modelos de compreensão vinculados a essas duas linhas teóricas tanto a conservadora quanto a liberal é de que a questão social seriam problemas morais individuais ou uma simples continuação da desigualdade de outros momentos históricos e que não há nada de novo não há nada relacionado ao capital é porque é assim mesmo sempre foi assim e vai ser assim pro resto da vida sempre vai ter gente com mais dinheiro sempre vai ter gente mais na miséria e é isso mesmo e acabou se não tem muito o que fazer não é problema de classes em disputa não é problema de exploração dessa força de trabalho não é problema da apropriação privada da riqueza e da socialização do trabalho não é uma decisão simplesmente de falta de adaptação desses indivíduos ou dessas famílias e de uma continuidade histórica de uma desigualdade que sempre existiu mas essa não é a leitura que nós as instituições sociais fazemos hegemonicamente dentro do serviço social há a nossa compreensão de que é uma forma histórica que pode ser disputada e que pode ser transformada que é uma forma histórica vinculada necessariamente a forma como a sociedade capitalista se desenvolve e a forma como a sociedade capitalista produz riqueza e se apropria da riqueza de maneira privada fechado esse momento do que é a compreensão da questão social tanto do seu fator econômico quanto do seu fator ideopolítico espero que tenha dado para entender aqui o que é a questão social fundamentada nessas bases e aí eu tentei fazer aqui de uma maneira mais rapidinha para ficar bem fácil de compreender há debates novos sobre as formas de compreensão da questão social que é o debate que surgiu muito aí no século XX e no século XXI mas especialmente no século XX final do século XX que é o debate em torno da nova questão social e o que seria a nova questão social a nova questão social surge muito em debates que são feitos principalmente por autores franceses que compreendem que o novo desenvolvimento das forças produtivas no século XX e no século XXI desenvolvimento de tecnologias de uma rede suposta de solidariedade de novos desafios no mundo do trabalho principalmente depois da queda da União Soviética o fim do trabalho o fim da categoria trabalho foi todo um debate surgido ali no final dos anos 80 de que haveria uma nova questão social e essa nova questão social não teria mais sentido na explicação marxista nessa explicação com fatores econômicos e ideopolíticos e que a partir disso seria necessário fazer uma nova leitura e um novo momento histórico e de uma nova concepção de questão social mas para isso a gente tem algumas respostas o próprio Zé Paulo dá essas respostas a Maria de Yamamoto tem um texto maravilhoso debatendo sobre essa questão da nova questão social e o que implica é que não há uma nova questão social não há um novo determinante histórico que faz com que as bases antigas de explicação da questão social sejam esquecidas e que não sirvam mais para a leitura atual o que há na verdade são novas determinações históricas das expressões da questão social então se você tinha muito determinado a questão social enquanto a falta de comida a falta de habitação e a falta de emprego há novas determinações históricas fruto de novas determinações vinculadas às novas forças produtivas e esse novo caráter de enfrentamento da questão social que vão erigir novas expressões da questão social e não uma nova questão social totalmente desvinculada da antiga questão social então esse debate também é um debate que o serviço social brasileiro não comunga com essa caracterização de uma nova questão social mas sim de novas expressões que são fruto e continuidade dessa lei geral de acumulação capitalista desse conflito capital e trabalho fechado? e há também aqui para a gente finalizar esse episódio que eu quero fazer de uma forma curtinha para não ficar um vídeo tão longo é de um debate meio polêmico dentro do serviço social brasileiro inclusive dentro do marxismo também que é a questão da compreensão da questão social no Brasil hegemonicamente a gente tem uma leitura que tende a analisar que até a abolição da escravidão o Brasil não existe uma questão social porque a questão social está basicamente vinculada às características do capitalismo em seu modo entre aspas aqui e muitas aspas em seu modo puro então com a apropriação privada dos meios de produção e uma força de trabalho livre coisa que não acontecia no modo de produção escravista certo? até aí é um debate tranquilo de se compreender e até de compreensão de quem faz uma leitura dessa forma mas há uma compreensão corrente de que a questão social no Brasil ela surge em 1930 com a revolução de Vargas com o estado novo e com o desenvolvimento do de complexificação das forças produtivas a partir dos anos 30 só que no final do século 19 e no século 20 a gente tem uma série de lutas da classe trabalhadora já em formação como por exemplo os trabalhadores dos portos que são em sua grande constituição trabalhadores negros e negras recém-libertos a gente tem uma série de experiências aqui no nordeste do Brasil que tem também um processo de organização já fruto das organizações em quilombo ainda no século 18 então a gente ignora todos esses essas formações históricas antes de 1930 essas formas de organização da classe trabalhadora essas formas de organização do processo de capitalismo independente brasileiro para tratar a questão social no Brasil como um reflexo e refletido de associar que a questão social no Brasil ela só pode ser lida da mesma forma que foi lida nos países centrais de capitalismo central como na Inglaterra como nos Estados Unidos como em outros países europeus e não procurar as determinações da formação social brasileira para conceber a partir de que momento a gente pode analisar a questão social no Brasil então a gente tem essa leitura de que é só em 1930 quando os italianos chegam no Brasil e que eles vêm com a experiência dos partidos anarquistas e do partido socialista italiano chega no Brasil e vê um processo de exploração nas fábricas ou nas fazendas e aí resolvem se organizar e lutar contra os proprietários de terra ou as propriedades de fábrica e organizar as greves gerais de 1917 e 1923 não gente a gente tem que também levar em conta uma necessidade de uma leitura mais atualizada incorporando as determinações da formação social brasileira incorporando as lutas da classe trabalhadora negra no Brasil os trabalhadores que estavam recém-libertos que estavam trabalhando nos portos que estavam trabalhando na manutenção das cidades sabe a gente tem que também levar em conta a luta pela terra a luta pelo campo a luta pelo direito de existir nas cidades da população negra no Brasil da população indígena sabe então a gente tem que também pensar as determinações históricas coisa que o Zé Paulo Neto vai falar lá nos cinco notas a propósito da questão social a questão social ela não pode ser apesar dela ter uma constituição universal que a gente vai ter esse conflito entre capital e trabalho a lei geral da acumulação pauperismo etc ela também tem que ser lida a partir das bases de determinações do cotidiano de onde a gente está e dessa formação histórica que também difere de país para país ler a questão social no Brasil a partir das nossas determinações históricas da formação da nossa classe trabalhadora não é a mesma coisa que ler a questão social no Chile na França nos Estados Unidos sabe tem determinações históricas diferenciadas então deixo uma dica aqui de leitura também de alguns autores e autoras que estão aqui na descrição do vídeo na descrição desse episódio de dicas de leitura para a gente também atualizar essa concepção que a gente tem de questão social no Brasil e deixo aqui essa pequena polêmica no final para a gente pensar e refletir não jogando fora todo o debate que já foi feito e que foi feito com muita qualidade pelas professoras e pelos professores e pesquisadores e pesquisadoras que vão formar o nosso escopo teórico dentro do serviço social mas há uma necessidade de atualizar e ampliar os horizontes de compreensão do que é a questão social no Brasil é isso minha gente espero que vocês tenham gostado desse episódio não deixem de compartilhar de seguir nas redes sociais e deixar seu comentário aqui do que achou desse episódio espero que tenham gostado e é isso nos vemos no nosso próximo episódio um abraço para todo mundo e nos vemos aqui no podcast da virada